Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Almeida. A família. A família Almeida, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família muito conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Almeida é de origem portuguesa. É um sobrenome que surgiu por causa do castelo de Almeida, em Portugal. Sendo o castelo, de origem árabe, por causa de Portugal ter sido da península ibérica, era comum existirem árabes na região. Esse sobrenome deriva do árabe, Almagida, e significa, morada gloriosa ou, o glorioso. A origem dos Almeidas se deu por causa de Dom Paiú Guterres, que conquistou o castelo de Almeida dos árabes e inseriu em sua descendência o sobrenome Almeida. O sobrenome Almeida não surgiu por ser árabe e sim derivado de uma conquista do castelo de Almeida, por portugueses. Porém, consta que no período da perseguição aos judeus, muitos deles adotaram esse sobrenome para fugir, podendo então, ser também, de origem judaico-sefardita. Variantes do sobrenome Almeida O sobrenome Almeida não possui variantes conhecidas. Alguns aspectos e curiosidades O precursor desse sobrenome, era da, alta linhagem de Portugal, portanto, o sobrenome era tido como sendo da nobreza do país. Brasão da família Almeida Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Almeida é constituído de seis partes quadradas dentro do escudo, uma ao lado da outra, formando duas colunas, com três em cada. E com um círculo dentro de cada quadrado. O fundo do escudo é amarelo, com os quadrados vermelhos e os círculos também amarelo. O brasão Almeida significa Apreço, carisma, felicidade, capacidade, esperança, energia, foco, equilíbrio, coerência, fé, lucidez, justiça, reflexão, força, visão, cumplicidade, entendimento, garra, luta, estratégia, amizade, firmeza e paciência. Conclusão Conclusão O sobrenome Almeida é de origem portuguesa e adotado mais tarde por judeus perseguidos, o que faz com que sua origem, também seja judaico-sefardita. Se espalhou por Portugal, tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome muito conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil, no entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau!